Fica disfarçando Olhando a sua turma, todo mundo se deu bem Casais apaixonados, só você não tem ninguém Tá querendo amor, tá querendo alguém pra amar Mas essa ansiedade lhe atrapalha a esperar Vai aparecer quem vai ser dono do seu coração Vai aparecer a moça que o fará suspirar de emoção Vai ser virtuosa, bonita e charmosa Do jeito que você sonhou Vai ser bonitão, com a Bíblia na mão Homem de Deus pra conquistar seu coração Vai ser virtuosa, bonita e charmosa Do jeito que você sonhou Vai ser bonitão, com a Bíblia na mão Homem de Deus pra conquistar seu coração Tá querendo amor, tá querendo alguém pra amar Mas essa ansiedade lhe atrapalha a esperar Vai aparecer quem vai ser dono do seu coração Vai aparecer a moça que o fará suspirar de emoção Vai ser virtuosa, com a Bíblia na mão Vai ser virtuosa, bonita e charmosa Do jeito que você sonhou Vai ser virtuosa, com a Bíblia na mão Homem de Deus pra conquistar seu coração Tem que esperar Tem que esperar, tem que esperar A Bíblia fala que é melhor a gente esperar Tem que esperar, tem que esperar Quem espera no Senhor não se arrependerá Tem que esperar, tem que esperar A Bíblia fala que é melhor a gente esperar Tem que esperar, tem que esperar Quem espera no Senhor não se arrependerá Vai ser virtuosa, bonita e charmosa Do jeito que você sonhou Vai ser bonitão, com a Bíblia na mão Homem de Deus pra conquistar seu coração Vai ser virtuosa, bonita e charmosa Do jeito que você sonhou Vai ser bonitão, com a Bíblia na mão Homem de Deus pra conquistar seu coração Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Amém.